Arnaldo Jabor morre aos 81 anos em São Paulo. O cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos, morreu na madrugada desta terça, 15, em São Paulo. Ele estava internado desde dezembro do ano passado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade. Jabor havia sido hospitalizado após sofrer um acidente vascular cerebral, AVC. Segundo a família, ele faleceu por volta da meia-noite, em decorrência de complicações do AVC. Jabor dirigiu Eu Sei Que Vou Te Amar, 1986, indicado a Palma de Ouro de Melhor Filme do Festival de Cannes. É colunista de telejornais da TV Globo desde 1991. Arnaldo Jabor teve extensa carreira dedicada ao cinema, à literatura e ao jornalismo. No cinema, dirigiu sete longas, dois curtas e dois documentários. Também era cronista e jornalista. Revisão Notícias se solidariza aos amigos e familiares de Arnaldo Jabor.